Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez, Alex Torreza aqui, hoje com o vídeo de como gravar a tela do seu celular Então se você não sabe gravar a tela do seu celular e quer aprender, vamos acompanhar um vídeo comigo passo a passo Que eu vou mostrar pra você, tá certo? Então se você gostar, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos, beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo Gravar a tela do celular, igual eu estou gravando aqui, eu estou utilizando esse aplicativo aqui, o Mobzen Tem outros aplicativos aí, mas esse aqui é o mais comum, certo? Então você pode estar usando ele Como você faz? Vem na Play Store aqui e digita Mobzen Então se for a Apple Store aí, não sei se vai ter ele na Apple Store, mas você pode tentar por lá também, tá? Se o seu caso for o iOS Então o Mobzen, procura, então ele está aqui, faz a instalação dele, eu já instalei ele, então vamos abrir ele aqui E vai pedir algumas permissão pra você, se você permite E depois, aqui é a imagem de captura, ou seja, quando você tira o print É quando você tira o print, a gente vai vir tudo pra cá Do lado esquerdo aqui, onde você está mostrando aqui, aqui olha os vídeos, tá? Esse aqui é um anúncio, tá? Aí aqui estão os vídeos, tá igual o vídeo que eu gravei, certo? Então os vídeos ficam aqui, beleza? Aqui em configurações, ó, na engrenagem aqui, ó Dá um clique em configurações E aqui você pode configurar, ó, a configuração do vídeo, ó Tá? Então aqui, você tem o tamanho, que é a resolução, ó Aí você escolhe, ó, qual que você quer, tá? No meu caso, tá no máximo aqui, ó 720, tá? Então, pode deixar aqui mesmo Volta Aqui, você precisa mexer no som, não precisa mexer É, círculo, circulante É, flutuante Círculo, flutuante, tá? É, o círculo vai ficar aqui, ó, na lateral aqui, ó Quer ver, ó, se eu ativar ele aqui É, ele não vai deixar ele alterar Porque eu tô gravando aqui com ele Mas ele vai ficar aqui na lateral, aqui O símbolo do Mobzen, tá bom? Então, eu prefiro, é, não deixar ele aqui Tá certo? Ele vai ficar lá em cima, ó Tá vendo ali, ó? Então ele tá gravando ali, ó Na notificação ali, tá bom? Então podemos voltar aqui, ó Volta Facecam Facecam é sua imagem, tá certo? Se você ativar aqui, ó Ele não vai deixar, porque eu tô gravando Mas é pra você ativar a câmera do seu celular aí Tá? Aí você consegue gravar Com você aparecendo aqui na câmera, certo? Volta Aqui não precisa mexer em nada Contagem regressiva, que é de 3 segundos Quando você clica pra gravar Ele conta 3 segundos e começa a gravar Tá certo? Então aqui você pode alterar, se você quiser Ou você desativa, tá? Tem 5 segundos, 10 segundos Ou você desativa ele Eu prefiro deixar 3 segundos Pra mim tá ótimo Desenhar, se você quiser habilitar Pra desenhar na tela Quando já gravando, tá? Eu não vou conseguir aqui E aqui embaixo, aqui, ó Tá? Esse torneio de parte aqui, ó Aqui, é importante Se você clicar aqui, ó Já tem a memória interna No meu caso, que já tá gravando A memória interna no celular E tem o cartão de memória de baixo Que já tá vendo? O external, o storage Não O external ali é o cartão de memória Então, se você tem o cartão de memória Seleciona ele, tá certo? Seleciona ele Deixe-se selecionado Que é melhor pra você Gravar aí As suas gravações Pra você não perder elas, tá bom? Porque a memória de celular Costuma acabar muito fácil, né? A memória interna Então, só selecionar o cartão de memória Se você não tiver Vai clicar só A memória interna Tá certo? Então, volta E é isso Então, ó Acabou o que? O que você faz? É só você clicar nele e parar Apertar a história No meu caso Como tá aqui no notificação, ó É só tocar aqui para parar A gravação Ele vai parar Certo? Aí ele vai vir pra cá, ó Os vídeos Vai vir pra cá Tá certo? Deixa eu voltar aqui, ó Vai ficar tudo aqui, ó Vai criar uma pasta Na sua galeria Lá com o mob desenho Tá bom? Bom, o vídeo de hoje foi esse Espero que você tenha gostado E se você gostou Não esqueça de deixar seu like No vídeo Compartilhar esse vídeo também Se você é novo por aqui Convido a você Se inscrever no canal Tá certo? Então, nosso muito obrigado Um forte abraço E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri